Comunidade Sucuma Aumenta Posto Administrativo Atauro, município Dili, enfrenta falta de moça. Autoridade local com seu apoio ao Uamba Ministério da Agricultura no Pescas, onde conserva bem matam rua e atauro. Comunidade Sucuma Aumenta Posto Administrativo Atauro, município Dili, sucerato retam bem moça, tamba bem matam, rua e folhetem, maram total. Comunidade Linda da Costa Belo Atetem, antes nem, bem, mai húsi bem matam ia folhetem fornece, bem o volume bote, mais bela cuide, o conserva, o dia. Resulta bem matam hier e nem maram, no daudoune, comunidade Sucuma Aumenta Posto Administrativo Atauro, município Dili, atuacesso, babemos. Ami sinte be, tamabem maram. Ami mai hane, doribusato. Bé, nene, lanchar helabami. Ami, mas como, mai hadia, roube, ansa, ouhin, usa, atdean, usa, be, semente, nebe, mai, usa, dadau, keletem, neba, amak, awora, dadau, bem maram. Sefisukumometa, Filipe Andréa Simene Sussu, do Ministério da Agricultura no Pescas, apoio a Iwan, onde cura, besic, bem matam, no halamos, perfuração, be, iaraitetuk, onde garante necessidade de consumo, lor, loron. Sim, há um pedido, para o MAP, e o silêncio, e o vice, nebe, amak, awimos, marco, presença, e participe, é, sor, muito, né? Primeiro, apoio, do atador, o Matheus Bel Matetem, minha parte atona proposta para a Direção Nacional de Gestão ao Recurso do Água. Ato identifica, não resolve o problema, vemos. E a intervenção, se tem o governo, sentado, não se atorou para o problema dele. Vice-ministro de Agricultura no Pescas, Abiluxá Verde-Rouzo, atuou na minha prontidão, rode apoio à comunidade Sira e a Suco Mometa, posto ao iniciativo, atuouro, rodehalo, conservação, babemata, Sira e a Fora Ololum. Apoio, e de primeiro, mas que eu tenho a minha teta, que é o apoio da Sira, e o apoio da Sira, Bacira Atubela Kuda, e de segundo, o apoio do Ministério da Agricultura e Pesca Sire, que é o vice-ministro do Batamona Bacira, fornece umas 50 sacas de fós, para depois facilitar a comunidade Sira, e o serviço, e o serviço, e o serviço, e a minha teta agora está em visita. Antes, o governo de Japão, construiu uma tanca, e a Suco Mometa Vila, mas que a Daudaunela funciona, também a IHB, atuou fornecer a comunidade Sira, e a área referente, Julião Pinto, Abraão da Costa, e a Rteteli.